Olá, eu sou Fabrício Cordeiro e eu estou aqui de novo para convidar você para um filme muito especial que já está em cartaz na nossa programação, que é o Próximo Passo, um filme francês do mesmo diretor do Albert do Espanhol, o Cédric Caprich. E esse filme foi o maior sucesso do Festival Verilux deste ano, que é o principal festival de cinema francês que acontece no Brasil. E por meio desse sucesso a gente trouxe ele para a programação e vocês estão todos convidados. Esta semana as sessões começam às 14h e a última sessão é às 20h, aberta todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados, com o ingresso mais acessível do Brasil, que é R$10 inteira, R$5, apenas dinheiro. Música 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 Música